Olá pessoas, tarde noite e dia, bom dia aí, mais um vídeo aqui no canal narratório da vida, sou eu Kai, cabelo meio zoado Esse vídeo aqui é um vídeo que eu faço cada temporada, lembra? É, cada lembra Cada temporada eu faço um vídeo desses, né, cada fim de temporada de anime, são quatro no ano, quatro vídeos no ano E acabou uma temporada agora, né, nesse fim de abril, que é a primeira temporada do ano, chamada Winter É a temporada de inverno no Japão, porque lá é inverno, lá é inverno agora? Que era verão, que era verão, lá é inverno, tá certo, agora vai entrar no inverno aqui no meio do ano E lá vai ser temporada de verão, então nessa temporada eu vi poucos animes, mas não tinha nem como ver muito mais Porque eu tô trabalhando muito, cara, aliás eu tô sem tempo pra nada, vocês não tem ideia, cara Eu não tenho tempo pra porcaria nenhuma, mal que dá pra dormir direito Eu tenho um monte de nota pra lançar ainda, tem que lançar as notas da galera, dá um monte de trabalho Então nessa temporada aqui eu vi menos anime, né, eu selecionei mais, eu dropei muito anime E eu dropei meio que vendo bem rápido, eu não fiquei vendo muito episódios, eu dropei e vi por cima e larguei mão Então eu não vou conseguir comentar muito animes especificamente dos que eu dropei Mas eu vou gravar a tela aqui e falar quais que eu vi, quais eu achei bons Quais a plot dos animes que eu achei bons, né, com a lógica deles, a lógica da história interna Esqueci de ligar o microfone no secundário aqui Qual a história deles interna, qual a dinâmica deles em geral E falar e comentar um pouco dos animes, né Pretendo não me estender muito Porque esses vídeos demoram uma hora normalmente, né Então perdão por isso, vou cortar a webcam aqui E gravar a tela pra vocês Tem aqui o chart, né, que eu uso pra me orientar E os animes que eu vi, né Primeiro anime que eu vi, Kimetsu no Yaiba, né, foi um bom shonen As batalhas foram lindíssimas Esse desfecho aqui do arco das geixas Com esse Hashira do vento, do som, né Vento, som, acho que é do som E os nossos protagonistas, o Tangerina e a galera E os vilões, né Os vilões tinham um plot de irmãos ali Uma história interna, pode dizer assim Kimetsu no Yaiba ainda não é meu anime Não é um shonen pra mim meio genérico A história não engaja muito A amplitude do cenário não me engaja muito Mas eu tenho que bater palmas que a animação dessas cenas Que as lutas estavam lindíssimas A temporada esteticamente estava fenomenal Claro, também o plot não era ruim Mas o que eu falo aqui Eu não sou muito lá o maior fã do mundo de Kimetsu, tá Eu tinha um grande problema com a primeira temporada Porque ela é muito forçada Aí nas outras você vai acostumando Mas eu ainda acho muito inferior Por exemplo, a Shinjaki no Kyojin A Shinjaki no Kyojin, muito melhor Cenário, de história, de enredo, de desenvolvimento De arco de personagem, bem melhor Os arcos de personagem do Kimetsu São uma porcaria em geral, assim São horríveis Os arcos dos Hashiras são meia boca Os arcos dos personagens secundários são horríveis O Tanjiro com a irmã dele é legal Mas os arcos são fracos O arco do vilão também é bem qualquer coisa Então não é um grande shonen É um shonen meio mediano Não tem nada que me faça ter um grande apreço pela obra Tirando as batalhas, no caso do anime Que cara, a animação estava foda Tem que pagar pau mesmo Porque o negócio estava bom Aí sim, nesse sentido, Kimetsu Parabéns, parabéns Kimetsu Bacana, bacana Seguei em frente Outro anime que matou a pau Foi Sonobiske Doll Sonobiske Doll, o Asuro O anime surpresa, né O anime do cara que faz bonecas Específicas Eu nem sei o nome da profissão dele É... Tem um nome aqui na... Kashirashi Kashirashi É o cara que faz bonecas, né O Kashirashi é a profissão dele Mas enfim, cara É lindíssimo Puta de um romance Muito bem animado Sensual mesmo Sexy A protagonista do... Não sei nem o nome dela Parece que eu não sou uma das pessoas Foi mal aí Mas a protagonista Vou dar uma olhada no mal aqui, tá Um pagamico Vai ver o nome da menina Que eu decoro mesmo Marin Aqui tá agora a Marin E o Wakana Puta casalzinho fofo, cara Puta casalzinho fofo E o cosplay O mundo do cosplay é muito bem retratado Muito bem retratado Com respeito É... O personagem secundário Bacana também é a irmã mais nova Da outra cosplay A Shinjo É muito legal O vô dele é muito da hora também As amigas da... Da Marin Nem... Só são... Qualquer coisa, qualquer coisa Nem aparece Uma pena Podia ser um pouco mais trabalhado A parte da escola dela Ela é descolada Mas pode ter algum drama Algum conflito Em relação a ela ser... É... Muito fora da curva Porque ela é fora da curva E não tem Ela é otaku e tal Mas não tem nenhum drama Não tem nenhum arco De conflito em relação a ela Mas Sono Bisc Foi um anime gostosíssimo de ver Da hora mesmo Esteticamente E apaixonante Ela é o waifu da temporada Com certeza Puta... Mina adorava A Marin é fenomenal Muito fofa Muito gente boa É... Um pouco sem noção Bem sem noção na verdade No despudor dela E ao mesmo tempo Nas bobeiras que ela faz É meio retardada Mas o retardado dela É muito positivo Porque ela é muito divertida E ela é muito carismática Então... Você simplesmente ama ela E o cara O Akana É um cara Gente boa demais O cara é um... É um... Putão Puta cara da hora O melhor amigo que você podia ter O cara é legal demais Vale a pena Então Sono Bisc Matou a pau A autora até chorou Ficou muito feliz Para dar a adaptação E de fato É... Puta adaptação Esse negócio foi Um dos melhores Temporadas mesmo O melhor romance Com certeza Aí temos Shinjaki no Kyojin Que ainda não acabou Eu não vi o último episódio Que lançou Eu não sei se acabou Se não acabou Disseram que não ia acabar Aí... Mano do céu Shinjaki no Kyojin Eu tô respeitando Que... Shinjaki no Kyojin É aquele anime que é o diabo Ou amado Eu sempre tive Uma posição positiva Em relação a Shinjaki no Kyojin Algumas coisas Que eu não gostava tanto O humor interno Eu não gostava muito É... Alguns arcos ali De apresentação De contexto Eu achava meio estranho Mas a história é muito boa É... Ou como ela se desenrola Principalmente do meio pro fim Né? Do meio pro fim Começa a ficar ainda mais interessante Depois que acaba Com as tretas com os titãs Que a tropa de exploração E aquele esquema De caçar titã Morrer pra titã Fica de segundo plano E o negócio Começa a engranar E o negócio Começa a ficar Surrealmente interessante Politicamente E também militarmente Aí é legal Só que O pessoal é chato Pra cacete Otaku Tem um monte de... Irritante Mas enfim Eu acho Shinjaki no Kyojin Puta de uma obra No mangá é meio feio Por causa do traço Né? Mas o anime Velho A obra como um todo Assim Vai apaixonar Nerece a fama que tem A trilha sonora é fenomenal A animação é muito boa Em geral Nessa última temporada Tem alguns episódios Meio ruins de animação Mas enfim É... A atmosfera Da anime é interessante Algumas coisas São tortas São tortas Ele não é o shonen Meu shonen preferido Eu acho muito mais legal Hunter x Hunter Eu acho muito mais legal Até mesmo Em certa parte É... One Piece Com certeza Entendeu? Tirando as enrolações De One Piece Que é da mãe Mas do que Shinjaki Mas Shinjaki é um shonen Respeitável Cara Bem respeitável mesmo Vale a pena ver E não é esses Otaku Até no saco Os amigos Otaku Pelo amor de Deus Nem conversa Porque não adianta Entra por uma olhada Você é pela outra Esquece Então Muito bom Shinjaki em geral A história tá muito boa Então nada contra Realmente gostei bastante Prefiro Shinjaki Do que Kimets Com certeza A Arifureta Eu vi Melhorou bastante Segunda temporada Essa aqui Tem mais densidade Tem um vilão agora Que é o próprio Deus Os arcos de conflito Ali Os arcos de personagem Foram razoáveis Até Vai pra usar assim Continua aquela porcaria Clichazona De Herói Super Poderoso Com Arém Sim Continua Não tem nada de novo Em Arifureta Eu vi porque eu vi o primeiro Acabei vendo o segundo também Gostei do primeiro episódio Do primeiro Porque o modo como ele ganha Os poderes dele é legal Mas aí Vai desenrolando Aquele esquema Pastelão De romance Comédia E whatever E tem algumas coisas legais O arco dos personagens secundários É o mais interessante Que são os outros heróis Da classe dele E da professora principalmente São bem mais interessantes Do que ele em si Mas o protagonista É bem qualquer coisa Também Não ligo muito pra ele não Mas é Vi Fechei Ok Passou Divertiu Treteu Toquei O One Piece Tá pausado Porque hackearam A Fun Animation Toy Animation A Fun Animation Foi hackeada O One Piece Parou Dragon Quest Parou E o Jimon Parou Tava vendo os três Tavam uns três Muito interessantes E o One Piece Como sempre O One Piece É One Piece Tá no arco ali De Wano Tô com um monte De spoiler na cara De novo Que raiva Do mangá Enfim Vendo e aprendendo Porcaria Mas eu gostei Em geral De One Piece O arco Teve um outro episódio Fenomenal Bonito pra caramba E um monte de episódios Arrastado Como sempre Esperando pra chegar No conflito final Que é onde o One Piece Entrena Que é as lutas Que é um shonen De porrada E a magia do anime É muito Solvida E fica meio estranho O One Piece É um anime ruim Em geral É ruim mesmo O anime é fraco O mangá é bom Só que o anime Ele tem esse ritmo Forçado E essa Essa Personalidade Um tanto Quanto É Mal feita Ele é bem assim Coxa É um anime Minha boca Só que como ele é um anime Muito legal Porque a história é boa Os personagens são bons O universo é fenomenal De One Piece E aí ele tem A vibe De ter uma nota boa Na anime Então o anime Não mereceria Um 4.0 9.04 Se fosse valer Se eu acreditasse em nota E gostasse de nota também Mas mano O anime Não ganha Ali é isso não O anime é chatinho Tem uns episódios Que é insuportável O anime é mal animado Também Então Mas é uma lenda One Piece Então a gente segue Nijutsu Tchogo Dropei Já na primeira temporada Se que é a segunda Se não me engano Ou não Não dropei Não sei Não manjo Shikakumon Dropei No primeiro episódio Também não manjo Tensai Hoje dropei Também não sei Vi assim por cima Achei muito Na minha boca Meia qualquer coisa Boba Não vale a pena Niedali Dropei Primeiro Segundo episódio Também Achei até legalzinho Alguns pontos Mas não sei nada O que falar Também O Samahank Puta anime legal Aventura linda Fantasia incrível Não gostei muito Do ritmo Do ritmo Que os episódios Finais Ganharam Achei Até a metade De ele Era mais interessante A metade Pro fim Eu achei Que ele ficou Meio morno Mas mesmo ele Morno Ele tem um Roteiro bonito Um roteiro agradável Um desenvolvimento De arco De personagens Ótimos O mestre Do Boji O irmão Daida Os guerreiros Do reino Tem um ótimo arco A vilã É ótima A vilã É muito boa O conflito Não resolvido Da vilã Com o demônio Que ainda é um demônio Que eu queria Que resolvesse Não resolveu Então Animo que eu tô louco Pra ver a continuação E o ranking Dos reis Que ainda não foi Desenvolvido também Que tá Meio aberto Assim Eu quero ver também O Boji E o Shadow Kage Matapau Adora os dois Reilin Meu Deus Reilin é fenomenal Cara É uma personagem Apaixonante Fiquei apaixonado Pela Reilin Adoro demais Ela E mano Puta anime Puta anime Mesmo Ele tava junto Com o Reki Monogatari Que acabou Na temporada Agora Na transição Junto com o Reki Monogatari É um anime Respeitadíssimo Uma fantasia Muito boa E o Boji Incrível O Boji É fenomenal Então não tem Muito o que falar O Samarank Recomendo demais Um anime Indispensável Indispensável Pra fantasia Aventura Indispensável Pra todas as idades Muito carismático O anime Muito carismático Um cenário Muito agradável Muito interessante E que tô Assim Muito curioso Pra ver Como é que vai Ter o desfecho Espero que lance de novo É um mangá digital Tem andamento ainda Não tem a continuação Da história do Kage Com o Boji Que virou rei Entre aspas Depois abandonou o trono E o que o irmão E o que o irmão dele faz É legal também O Daida E o pai dele Infelizmente Fica meio ambíguo Na história A mãe dele Também Muita dó Da mãe dele Muita dó Da mãe dele Muita dó Mesmo E da Miranjo Miranjo Só se ferra Miranjo É trágica Agora você não pode Perdoar tanto ela não Porque ela Fez um monte de cagada E Shumatsu No Harain Acabei vendo Eu falei Vou ver essa bodega Porque eu vi O primeiro episódio Eu achei até interessante O plot dele Como se a humanidade Ficasse extinta Não tivesse mais homens É um Harain forçado Eu sei disso Pra nudez Quase um Hentai Eu sabia disso Eu fui vendo Minha boca Qualquer coisa Com um plot de porcaria Pra mostrar peito e bunda E só Então é isso Mas ainda assim Eu continuei vendo Talvez eu ser meio Tosco Não devia ter visto Eu devia ter dropado Não vale a pena ver não Mas acabei vendo Talvez eu ser meio pervertido ainda Na era que eu não era assim Eu gostava disso De anime Harain De anime Echi Eu gostava do Love Hina Eu gostava do Tishimui Ainda gosto na verdade Então eu sempre tive Uma queda por anime Harain No sentido mais Comédia Comédia eu gosto Agora esse aqui Não é comédia Esse aqui é um sci-fi Um Harain mais Mais Sem nem Mais Shonen no caso Porque não chega a ser sem nem Mas aí tipo No fim das contas Não vale a pena Porque é mais pelas transas E não é Hentai Você quer ver Você quer ver pornografia Vai ver um vídeo porno Ou vai ver Hentai Isso aí não vale a pena Então não recomendo não Vejam só por Adolescência E testosterona mesmo E pra ver os peitos Que é tudo do mesmo tamanho É tudo do mesmo coisa Só muda o cabelo As mulheres Mulher de anime é tudo assim É tudo do mesmo coisa É tudo desenhado Pelo menos uma pessoa E aí por uma cor de cabelo Diferente Pra não resolver É o mesmo coisa Assim Platinum Ending Também é um anime Complexo né Vamos falar a verdade Cara O fim de Platinum Ending É bom Se o mangá É aquele fim mesmo É interessantíssimo Porque mostra a postura Da divindade A melancolia Da imortalidade A melancolia Do infinito A melancolia Da onipotência Onipresença É a divindade Completamente depressiva E decadente Criando vida E ela cria deuses Para gerenciar a vida E essa é a prática Do Platinum Ending O deus que gerencia a vida É criado por um deus maior Esse deus maior É um deus coletivo Não é um deus individual Ele tem pluripersonalidades E ele quer morrer Ele quer que a criação dele Crie poder suficiente Para aniquilá-lo da existência Essa é a moral da história De Platinum Ending E é interessantíssimo Agora E o meio campo Que é o anime Hein É complicado Eu gosto da animação Acho traçado funcional Eu acho A perspectiva de arco De personagem De algum personagem Principalmente do cara Que morreu lá O pai né O cara que tem câncer É câncer E só ele Os arcos mais legais O resto é tudo genérico É tudo clichê É tudo personagem mal feito Ou meio Meia boca O Mirai É chato pra cacete Em geral Ele é mal elaborado É muito morno Cara Então Platinum Ending Não engrena Mas Alguns momentos Alguns episódios O vilão O vilão principal é legal O vilão O cientista O vilão é legal O cientista é legal O cientista é da hora Que eu não lembro o nome dele agora O sol é lá no Marvelist Mas ouve Nikaido Alguma coisa assim né Vamos lá o nome dele Lá O nome é aqui Nome do cientista Nome do cientista Nome do cientista Cadê o cientista O Yoneda O Yoneda É interessante O Yoneda É interessante É o personagem Mais interessante Da obra Ele é legal E aí É aquele esquema E o processo De ele fazer Efetivar A sua ambição Também do Yoneda Tentar ser O aniquilador Da falsidade divina É interessante também Só que na verdade Ele tava errado né Porque ele não conseguia Matar Deus Nem que ele quisesse Porque Deus é uma criação De outro Deus É uma boneca Russa né Tem um nome pra esse Uma boneca Nem lembro o nome Mas Ela tem uma boneca De uma outra boneca Então ele Ele pensou Ele foi limitado demais No pensamento dele E ele errou Ele errou miseramente Ele fracassou como ser humano Fracassou como cientista Fracassou completamente E o fim O fim é muito bom O fim é muito bom mesmo Então o anime vale a pena Vale pelo fim Vale pela mensagem Vale pela amplitude E não pelo meio de campo A amplitude do Platinum Indie vale a pena Melhor que Death Note O fim é melhor que Death Note Eu achei o fim melhor que Death Note Mas Death Note tem mais estrutura interna Pelo menos na primeira metade Então eles são equivalentes Eu não sou fã de Death Note Não mesmo Death Note pra mim é bem minha boca E Bakumano Eu não vi Bakumano Não posso criticar ainda Tem que dar uma bocada depois Bakumano não Acho que é Bakuman É o do mesmo autor lá Que é bacana o anime parece Sabe com hibisco Ah esse anime ele faz uma coisa Que eu odeio Ele tropeça Nos 45 de segundo tempo Cara Eu tava adorando O modo como ele tava gerindo A tragédia Não era muito pesado Mas era uma gerência de tragédia Uma gerência de suspense interessante Aí no último episódio Penúltimo episódio Ele faz o que eu não queria que ele fizesse A covarda Se acovarda Ele dá pra trás Quando ele dá pra trás Ele traz de novo o protagonista Quando ele traz o protagonista Ele faz um final happy ending Quando ele faz um final happy ending Ele desmonta o suspense Quando ele desmonta o suspense O anime cai pela metade Então É interessante O cenário é legal Os personagens são ótimos O bisco é um máximo O doutor panda é mó legal É O Akutagawa O melhor personagem Pra disparar O Akutagawa É o cara E depois dele o velhão O velhão é o mestre Lá O mestre é Ah Eu esqueci o volano Mário Melis Esqueci Vai mal Esqueci o nome do mestre E hoje alguma coisa Né O Jabi O Jabi O Jabi é ótimo O Jabi O Jabi é o Kutagawa Melhores personagens O bisco é legal também Mas o vilão O vilão é interessante O vilão é interessante É um vilão clichê De porra louca Destruidor de mundo Capitalista lazarento É E a doença A doença também é interessante Certo ponto É fantástica É meio zoada É meio mal explicada É meio forçada Mas é legal Então sabe Com o hibisco É um anime Que shonenzão Assim Bacana de ver Gostoso de ver Gostei mesmo Impressionada bonita também Tem uma abertura linda Que A ira do caramba Esse anime A abertura mostra Umas baleias Que nunca aparece Dá raiva Tive que aparecer As baleias no anime No negócio de fazer A abertura que não tem No anime É chato velho Põe uma baleia no anime Caramba 10 baleias Fiquei esperando as baleias Os 12 episódios Apareceram Ah da mãe Ah E a Paú é de boas Eu gosto do que ela fez No último episódio No penúltimo episódio Acho bacana o que ela fez O desfecho dela é legal O desfecho da Paú é legal E do diabo também Mas em geral Cara E eu gosto da mina Que só se ferrava também Que era o Eu não sei Não sei o nome Nem vou Essa anime disso de novo Mas ela só se ferrava Ela era tipo Alívio cômico da história Ela foi jogada Piscanteia um pouco Que é uma pena Mas Tudo bem né Seguindo E o Borutinho Borutinho da massa Como é que tá o Borutinho da massa Tá uma bosta O Boruto tá chato Pra cacete O negócio que não anda Lá tá numa saga estranha Da Vila da Água Lá Totalmente forçada Os arcos bons de Borutão São os arcos que tem Com os mão Os mão não Os branco lá Os cabelos brancos do rio Do Gekugan lá Que eu esqueci o nome agora Com o nome alguma coisa Uma espécie de alienígena estranha Lá São usando um coraco que se presta O resto é tudo descartável É tudo filler E Boruto em si É uma porcaria Os personagens são ruins Os arcos são ruins De vez em quando Tem um episódio Outro que é bom De vez em quando Tem umas lutas boas Geralmente é um monte De nada com nada É um filhinho infinito De Naruto É um filhinho infinito De Naruto Tamo acompanhando Tamo porque Porque eu sou uma anta Tô nisso aí Há meses Já tô na porra Depois da 250 Eu tô nisso há meses Essa porra não anda E eu tô lá Cara do céu Como é idiota Ser otaku Cara Eu sou uma anta Eu me odeio de vez em quando Kenjinobishi Não vi Dropei Acho que nem lembro O que é direito Mas dropei Dropei já era Não vi Vanetta no Kart Outro anime Que tropeça bastante Cara Esteticamente é lindo É lindo A direção é boa A direção é muito boa A parte técnica do anime É bacana A parte técnica dele é legal Mas e o plot O plot é enrolado É picotado É irritante Nossa Esse anime me dá uma raiva Em alguns momentos Eu gosto do Vanitas Acho o Vanitas Um personagem trágico bacana Não gosto tanto Do amigo dele O cabelo branco O cabelo cinza Caralho Esqueci o nome também Ah Como Noé Noé Não gosto muito do Noé Acho a A Jona Dark A Dark lá Aquela que é a caçadora Que faz par com o Vanitas Legal A Domi é legal A Domi é bacana também Então eu gosto mais Das mulheres em geral E o Vanitas Que eu acho interessante A história dele Mas em geral Aquelas coisas Meio estranhas É uma história Não tem nada a ver Com uma boa estética Com uma boa roupagem Um bom Charakter Design Charakter Design É lindíssimo E a E a Jona Dark Entra como a segunda IFA da temporada Tá muito legal A segunda IFA da temporada Não esqueci de IFA Tô fazendo uma de O taco besta aqui Eu tenho 30 e poucos anos Nas costas Mas É legal A Jona é bem legal Acho que é a Jona O nome da Jane Jane é uma coisa Então é isso A Vanitas Vai Dá pra ver Mas É mais pela parte Do todo Porque a parte detalhada Que é a parte Da história em si É uma coisa estranha Eu acho estranho Esse negócio de vampiro Com a história de vampiro Igreja Com amizades na igreja Animigos são amigos Amigos são inimigos E não sei o que lá Esse meio termo Meio pastelão Que não desenvolve E fica gerando em falso E o vilão principal Que é o vampiro lá Que é totalmente estranho Também E essa vampiro De corromper almas ali E o Vanitas Como médico Não funciona Tá meio zoado Então Tá Eu vi Mas é meio zoado Então faz o que né Quantas de bichojo Dropei Foi mal Primeiro episódio Foi o dozinho Mas não Não tava afim Marroca Cocô Não tava acompanhando Marroca Então Isso aqui é a continuação Com certeza Não esquece É a continuação Isso aqui Tem que ser a continuação É a continuação Eu não vi o primeiro anime Segundo Terceiro Porca de nenhuma Não manjo nada de Marroca Eu não posso falar nada Jojo Eu não vejo Jojo Não por Alguma coisa negativa Star Wars É um arco Muito pedido pelos fãs Muito querido Pelos fãs Aparentemente Eu não Não sou grande Eu nunca peguei Pra ver Jojo Eu tenho que pegar Pra ver Mas aquele esquema É gigante Então eu tô Totalmente lascado Que nem o Monogatari Eu acabei de ver agora Por causa do Do fandom Do fórum do anime Então foi muito bom O fórum do anime Tô vendo o Macross Também por causa do fórum do anime Que é ótimo Porque o Macross Na primeira temporada É muito boa Eu sei que depois Eu vou dar uma desandada E Jimon Também Deu uma Focada em Jimon Jimon não é grande coisa Mas É bom ter o conhecimento Desses clássicos Pode ser assim Macross Os Gundan Jimon Jimon Monogatari Jojo Hakuto no Ken É legal Conhecer os clássicos E Jojo Eu tô devendo Quem sabe onde eu vejo Então eu não posso falar nada Karakai Jojo Takage-san Três Mesma coisa De sempre Divertido Mais romântico A parte do romance É boa A parte dos relacionamentos São boas As piadas em Takaga Eu nunca achei grande bosta Achei sempre um pouco Bobo Sem graça O Hishitaka É muito chatinho É bobinho E a Takaga é legal Takaga é legal Takaga Eu acho bacaninha Mas velho Ah mano A gente cata um Um tanco não Aí Eu quero ver a continuação Tipo A filha dela Eu quero ver a filha dela Aquela que tem a personalidade Do pai Ela é igual ao pai E ela tem um namoradinho Na escola né Eu tô curioso Com o futuro dos dois Como casal Porque essa parte De construção Do enredo romântico É legal É bonitinho Mas Mas não é grande coisa Assim É bem normalzinho Sendo sincero Cara Eu adoro Princess Strike Ele não É a mesma coisa Que o game O game parece Que é mais denso Tem muito mais Dark É muito mais sombreu Um dos caras Do nível 21 O Tirak O Trak Eu não sei qual que é o nome dele Kirá Kirá É invertido Ele tem duas leituras Ele conhece o jogo Mas Eu não conheço E aí eu vejo só anime E o anime ele é lindo Em open Em animação Em arco fofinho Ele é uma fantasia leve É um light fantasy A aventura bobinha Assim Bonitinha Com os arcos Com os arcos Meio fofinhos Também De amizade De garotas Mói E fofinhas E tal Mas eu gosto Pra caramba Dos personagens Cara Eu gosto do cenário Eu acho o cenário Muito caloroso O Yuki Que é o personagem Protagonista Ele é divertido Mesmo se ele ser um bobado Ele é meio autista Até certo ponto Sem preconceito As divindades São legais São meio épicas Mas não são muito aprofundadas E o arco final Que é as lutas As lutas são muito boas As lutas são muito boas Mesmo Da nível Que metes uma iaiba As lutas Cara Da hora Então Precisam se o Strark Precisam se o Connect O Strark É o nome do ataque Da Pecorine E cara Do céu É legal E a Pecorine Quando eu falo E a Baidas É fofinho É fofinho É muito fofo Eu gosto muito De Princess Connect Eu gosto mesmo Não posso falar nada Eu gosto pra caramba É uma das fantasias Do meu estilo Assim O traço A coloração A animação Ritmos Os poderes As lutas É Eu gosto Realmente gosto Realmente acho válido Acho que vocês deveriam ver Quem quiser ver É um anime respeitável Não tô zoando É respeitável mesmo Então é bacana Então vai lá Ver a Pecorine Nossa princesa Solitária Fazendo amizade Na sua guilda gourmet E várias guildas Que não são bem exploradas Porque o cenário é gigante É muita guilda É muita menininha fofa E não é explorada direito Mas é Tô curtindo Curtindo Não sei se tem continuação Onde parou Mas pra onde foi Adorei Shaman King Shaman King particularmente Eu acho um anime da hora Assim No sentido filosófico No sentido de ruchado É um problema Porque ele rucha horrores O mangá E em alguns pontos Fica um desenvolvimento Muito torto Os últimos episódios Foram horríveis Ele matou a pausa Os últimos episódios Tipo Correu muito Ficou uma porcaria Mas é um anime Muito filosófico Um anime com frases de efeito O vilão é fenomenal O Rao é fenomenal Cara Puta vilão divertido Assim E a evolução dos personagens É legal Principalmente do Yu E dos meninos lendários Dos caras que tem que hergar Os espíritos lendários Da tribo Pache Pra poder ir contra O grande Shaman King O rei Shaman Que quer destruir a humanidade E em geral Cara Shaman King O mangá Falando no mangá O mangá é legal Assim E a primeira adaptação Eu ainda não vi Essa aqui Ela tem pontos altos E vários pontos baixos Alguns pontos altos Em geral É que a parte Pelo menos De retratação Da atmosfera Da densidade Ele é fiel A construção De personalidade Do personagem É bem fiel Ao mangá Em vários sentidos Mas ele é ruchado Muito ruchado Em alguns pontos E decai muito A qualidade Da direção E da própria animação Então Peca Peca bastante E nisso Desmonto o anime As últimas episódios Foram bem ruins E tá acabando já Vai acabar de qualquer jeito Que nem o mangá O mangá caberia de qualquer jeito Parece o Hakusho Nesse sentido Hakusho Hunter Ele dá uma quebrada No Hakusho No finzinho E eu fiquei até puto com isso E o Shaman King Faz a mesma coisa Então ele dá uma acelerada Daí ele finaliza De um jeito meio torto O mangá E o anime vai correr Pelo mesmo caminho Eu acho Então infelizmente Shaman King é isso Mas é bom pra caramba A parte narrativa filosófica Tirando que ele tem Uns elementos legais De seinen Ele tem um sanguinarismo Uma brutalidade legal O Shaman King Um anime bem maduro Pode ser embora Meio bobo Mas ele é maduro e bobo Ao mesmo tempo Então é interessante E esse aqui Crochay Crochay Foi uma surpresa pra mim Cara Eu gostei muito do primeiro episódio Achei um romance Um josei bacana Um josei mais pro lado Do mistério Do bichonem Os homens bonitos Os bichonens Um harem Entre aspas Um harem em volta De uma personagem feminina E alguns personagens Muito legais Aquele americano O gringuinho É muito gente boa Carismática Eu não lembro o nome dele agora Ele tem um dublador Muito da hora É o gringuinho Deixa eu ver o gringuinho O Jim Eu adoro o Jim O Jim é muito legal Quando ele aparece Eu fico feliz O Jim é muito da hora E o Chateau E o Song Hian Ha Hian Ha São personagens legais Eu gostei do arco De personagem aqui O arco da Chateau Cara Da Chateau Chan É Nobo Chateau Nobo Nobo E o arco do O próprio Song Hian Ha Hian alguma coisa Hian Ha Não sei pronunciar Esse nome aqui Hian Ha Hian Ha Então é o arco dele também E aí tem os vilões Os vilões são meia Boca É o arco dos vilões Os oponentes São qualquer coisa Mas o arco de romance Dos dois O arco principal Da Chateau E do Hian Ha Da hora Cara E a Em geral A atmosfera em geral Do anime é mais ou menos A animação é mais ou menos A animação é mais ou menos Mas o anime Que me marcou bastante O anime que me marcou bastante Disseram pra mim também Que o mangá é melhor Claro O anime Deve ser grande coisa Mas Eu particularmente respeito Esse anime Eu particularmente Recomendo esse anime Principalmente pra quem gosta de Josei E eu acho ele um romance Bem gostoso de ver E eu gosto dos personagens Os principais Eu gosto dos personagens E com certeza o Jin O Jin é ótimo E eu acho legal Eu achei bacana mesmo Um dos melhores da temporada Pra mim E eu não sei o que mais gostei Eu gostei de Sabicu Hibisco Gostei desse aqui Do Koroshai E gostei do Do Shinjeki no Kyojin Também tava la hora Kimetsu no Yaba Prince Connect Aquele da Sunobisuke Eu também gostei bastante Então Só animes medianos Não teve nenhum grande anime Despontano Talvez um ou outro Despontou Eu já falo dos que despontaram Pra mim Mas o Oriente Dropei World Tracker Não acompanho A Kabichan Eu vi o primeiro episódio Eu achei uma animação Estranha Vi que era uma coisa mais Slice of Life Falei Ah não vou ver não Tenho pouco tempo Deixa quieto Acho que é um anime gostoso de ver Mas eu tive que largar a mão O Kaidin Acho que eu nem vi Não lembro Slow loop É bonitinho Deve ser um anime Mesma coisa que a Kabinachan Deve ser gostoso de ver De pesca né De pesca É Fofinho Fofinho Mas não deu pra ver Porque Tô com tempo O Hakuzuma Eu não vi Quer dizer Eu vi o primeiro episódio Eu vi o segundo episódio Vi que é um anime Que eu não ia ficar muito com a cara Não tem impacto É um anime pouco Meio sensual E por ser sensual E por ser clichê E apenas genérico Eu achei que não vale a pena Continuar Então eu larguei mão Já ao contrário Tokyo 24Q Eu vi cara Sabe por que eu vi? Porque ele tem o dilema do Bond E eu gosto do dilema do Bond Só que ele meio que Rebenta No meio por fim Ele começa a ficar complicado De ruim né O anime começa a perder A mão Assim Fica totalmente bamba Mas enquanto ele estava usando O dilema do Bond Eu gosto do dilema do Bond Tanto é que eu fiz com um vídeo Aqui numa Uma FV do dilema do Bond E vai lançar Acho que antes até desse vídeo Aqui Numa FV Numa filosofia viva O dilema do Bond É muito interessante Cara É É o dilema de você ter uma escolha Que é sempre equivocada E errada Não tem escolha certa E a parte de você fazer A dinâmica interna A história do negócio É uma história original A história interna do anime É legal A história interna É bacana Tem um esquema ali De você Querer criar uma sociedade utópica Regulada por um computador Que vai conseguir prever Crimes Parecido com psicopés Entre aspas Ou ao menos Gerenciar a violência Da sociedade Entre outras coisas Eu não entendi direito Como é que funciona Aquele sistema ali Mas é um sistema meio Utópico Que é utilizado É parecido com psicopés Em alguns angles E os protagonistas Os protagonistas são uma bosta Tem um protagonista que presta não E o vilão Tem vilão também Não tem nenhum personagem Que presta nesse anime Aí Isso é um mata anime Mata mesmo Porque os protagonistas são horríveis E tem o último episódio Que eu vi Que foi o penúltimo Se não me engano Cara O filme dele foi tão ruim Mas tão ruim É os três protagonistas Socando que nem uns idiotas Nossa Assim Só o que salva nele É a parte estrutural A parte mais Da intenção do anime Que a execução do anime É capota Infelizmente Porque é um anime Que tinha potencial E a Parece que é a parte Da 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 financiamento dele Da Como é que é o nome Quando você faz O patrocínio Do negócio É Produção A produção do anime Capotou A produção capotou Horrores Então o anime Se rebentou no meio Revista também Da Os frontlines Dropei Bem genérico Aquele das bonecas Lutadoras militar Vale a pena não É um herói Eu não vi esse especial Ninguém lançou O Fansubber Eterno Animes Não lançou Acabei não vendo Já foi Acho que já foi Ah não Em dezembro Já faz tempo Quero ver Porque eu sou Fopo pra caramba De FaceTime Todo mundo sabe Que eu adoro a franquia Adoro o macroverso O nassoverso Em geral E eu quero ver É um herói Pra mim É muito bom E eu sou fã Eu sou otaku Hater Que nem Otaku Que odeia Shijek No Kyojin Otaku Que não gosta De Fat Stay Night Ou Fat Stay Alguma coisa Ou Fat Stay Otaku é chato Pra cacete Otaku tem um monte Fat Stay Meio meia boca Mesmo Não vou negar Tem uns Fat Stay Meio irritante Meio bobo Mas cara Otaku é tão ruim De crítica Os caras pensam Que sabem das coisas Não sabem porra nenhuma Não aguenta Dois minutos Num ringue de filosofia De crítica filosófica Os caras não Tudo arbitrário As críticas Tudo emotivo E passional Mas seguindo Sasaki Nomina Mon Sasaki Sasaki Tomiyamo É aquele que é O Shonen Ai Não vi Um pouco de preconceito Talvez Mas não cheguei a gostar Achei meio genérico Também Dragon Quest Dragon Quest Decaiu um pouco Os últimos Erkos são meia bocas Não são tão impactantes Depois da luta dele Com o pai dele Que falou Tá fodona Ele bateu de vídeo Com o pai Todos os arcos Foram um pouco Mais inferiores Tirando o Poppy O Poppy Tá matando a pau O Poppy Tá foda Adoro o Poppy Aman Não rende O Ryunkel Também é legal O Dai O Dai é legal também O pai dele foi da hora Enquanto tudo durou O vilão Esqueci o nome do vilão agora O Hadler O Hadler é legal também O Hadler Bacana Em geral Um bom anime Shonen em fantasia Bacana mesmo Vale a pena Pra caramba Só que Perdeu um pouco A intensidade Ficou um pouco mais morno Não podia ficar morno Eles deixaram ficar morno Dai não pode ficar morno Então eu perdi um pouco O vínculo com o anime Tirando o Poppy Que o Poppy Melhor personagem Melhor arco de personagem Melhor Mais da hora que tem Aí tem uns esquemas bacanas O mestre deles é muito foda O mestre sempre é legal É o cara do Oakley Muito bom mesmo Nem lembro o nome dele Mas Cara do céu Que pena Podia ser um épico Mas acabou Segurando as pontas Em geral Mas vale a pena demais Vale a pena mesmo Dragon Quest Recomendo demais É um anime fundamental Assim como E o Rakushou Assim como O One Piece É fundamental Da hora pro caramba Wainsman Club Eu dropei porque É genérico Mas não é ruim Também É minha boca Mas Eu sei que é bom A animação é legal Os arcos são legais Mas eu não tava podendo Sem tempo Barou no Shouretsu Até que o primeiro episódio É mais ou menos Mas não dá Não engolir Esse anime Me dropei também Dragon Ball Hanyono Yashahine Eu gostei Eu gostei de Hanyono Yashahine Eu acho que ficou bem melhor Que o primeiro arco Tá mais coeso Tem um vilão mais estruturado Aqui que é a Zero E depois da Zero Tem o outro vilão Que é o irmão dela Que também meio que funciona Até certo ponto Porque é só um vilão genérico E aí o grande vilão Acaba sendo a mão dele A mão maligna Nele no outro mundo Que é meio forçado Na verdade é bastante forçado Mas o que segura O Yashahine É o carisma O carisma Da Moroha Das irmãs Das filhas do Shishumaru Da busca ali Do Inuyasha Com Akagomi Da retomada nostálgica De Inuyasha Do anime como um todo Não do personagem Do anime como um todo Então Yashahine O Hanyo Yashahine As aberturas em Endes São lindas Esteticamente é muito bom As lutas são Mais ou menos Bem meia boca Mas cara É um anime gostoso É uma fantasia bacana É agradável É agradável Não lembro Não é melhor que no Yashah O anime clássico Mas Funciona Até certo ponto Então Respeito Acho que vale a pena De ver Claro que é um original Ele não segue A autora Então O mangá Ele tem mais Coesão e consistência Isso vai Vai Tá divertido Foi divertido Essa temporada Eu acho que já terminou Acho que já ouviu o último episódio Só não vi o último episódio Acho que já Não lembro Mas vale a pena Vale a pena demais Vejam aí Quem gosta de Inuyasha Quem gosta da Autora Que é muito boa A Romika Takahashi Vale a pena ver todas as obras dela A Romika Takahashi É uma lenda É necessária A Romika Takahashi É o próprio criador do Rock Show O Esqueci o nome dele agora O Miura O cara do Logabonde O Takahiki Noi É Caraca Esqueci o nome do criador do Rock Show O Miura Kentaro Miura Não Miura do Do Blade Faleceu do Miura Coitado do Miura É O Hunter x Hunter Quem fez Togashi 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 do Hunter x Hunter Então são autores de mangá Que tem os animes levitados Que são fundamentais Tem vários na verdade Mas esses são importantes Pra quem gosta de uma coisa mais É Infanto-juvenil Tá Vale mesmo Então Genshou Sengoku Shishi Não sei Não vi Pokémon Tô droopado Ele faz uma vida Tô longe 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 Posso nem falar Derga a mão Matetei Konei Shonen infinito Shonen Shonen infinito Nunca relei nele Tribe 9 Não vi Ou vi No europeio Quer ser genérico Espero que seja Porque eu não vi Espero que não seja bom Se for Me lasquei Futsal Boys Esquece Shonen de futebol Shonen Top final Shame wide animation Shame Shame Shime Não sei pronunciar isso aí É um anime Ruim Em geral Clichê De lutinha boba E de vilão besta Então Primeiro episódio Até legal Sem sal Ele não segura o tranco Não aguenta o tranco Não segura as pontas Então eu dropei Sayuri Reload Acho que eu ouvi Dropei com certeza Mas eu não sei se eu ouvi muita coisa não Pode ser interessante Pode ser interessante Eu não vi Cuê É das dubladoras Banda né Dublador e banda Dropei também Não posso falar nada Ei ei Não vi Não queria ver se achei o traço bonito Mas não vi Blade Runner Eu parei no meio Então não sei se ficou bom Ficou ruim Ficou minha boca Ficou no meio ainda Até onde eu vi Que foi o primeiro Segundo episódio só Não era A pior coisa do mundo Mas também não era interessante Era só mais ou menos Eu tenho que ver Porque eu gosto de Blade Runner A franquia como um todo Eu quero manter essa Isso aqui junto a A meu conhecimento da franquia Como adaptação Então eu tenho que ver uma hora Só que tem que achar um lugar Que tenha o áudio em japonês Eu quero ver com o áudio em japonês Eu só achei com o áudio em inglês Por isso que eu tô enrolando nele Soraya Utility é um anime É um curtazinho de 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 Vale a pena Para um Shoujo de golfe Um shoujo específico De esporte Aqueles clubinhos Clube do golfe Vale a pena Então Recomendo Se tiver Continuação Mas mesmo O OVAzinho De 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 Genial, recomendo demais Recomendo de olho fechado Muito bom, anime gourmet Da cultura maico, da cultura das gueixas Da cultura do fofinho, do moi Mas ao mesmo tempo com o Slice of Life Com uma comedinha leve É muito agradável, muito bem feito É bem animado É rítmico, né? O anime segmentado em três momentos sempre Os três pratos dos dias Os momentos da Maiko A profissão em si Da Kyo e da Sumire Que é a cozinheira e a E a gueixa, aprendiz de gueixa Ou Maiko no caso Que é o nome do aprendiz de gueixa É o nome que se dá Então, cara, muito bom Lançou um episódio por mês Demorou um ano pra lançar Um anime desse tipo de lançamento, né? Mas, mano, recomendo muito, cara É muito lindo, cara É muito gostoso de ver Muito pra aquecer o coração É muito bom Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto Digimon Guest Game Digimon respeitável, cara Eu acho Digimon Guest Game Melhor que Digimon 1 Melhor que Digimon 2 Você vê como eu tô respeitando Digimon Guest Game Eu respeito A dinâmica De Digimon Guest Game Eu respeito a atmosfera É um anime que dá medo Embora ele seja infantil E tenha uma resolução Normalmente positiva Ele mata pessoas Ele sacrifica a personagem Ele sacrifica Digimon Ele zoa legal a galera Ele é suficientemente maduro Ele consegue ter um plot Suficientemente coeso Estruturado E uma investigação interessante E um arco de personagem Do Glamamon Que é o fofura O Glamamon é um magnífico Digimon O Digimon mais fofo Que eu conheço O mais gente boa É de todos os Digimon Que eu já vi O Glamamon é um amor E ele é decaindo Em decadência Faz um contraste Incrível Incrível E acho o Digimon Respeitadíssimo Eu prefiro o Digimon Guest Game Do que os outros Eu tô vendo aqui O segundo e o primeiro O primeiro pisou na bola O segundo é ruim também O 2021 funciona Mas é meio torto Bem torto na verdade O Digimon funciona melhor Que todos eles Então eu acho o Digimon Um exemplo de bom Também do estilo Mon De bichos monstros digitais Ou monstros em geral Que são os Mons E é isso cara Digimon Guest Game Eu recomendo Recomendo sem piscar Não sei se vai terminar bem Tanto é que tá em ato Por causa do hackeamento Do Toei Mas até onde foi Foi respeitável Foi bem respeitável Muito agradável de ver E a Jelly Moon Também é muito divertida É muito bom mesmo O Digimon é realmente bem feito Esse Digimon aqui Esse aqui em específico Irodori Midori Não sei Não conheço Não manjo Não falo Sabirunar Não sei Não manjo Não conheço Não falo Yugyo Também não sei Não manjo Não manjo Não falo Taki Rouge Também não A Tasha Ah A Tasha Kawashiri Kodama no Yo Dangerous Life Hackers No Tadareta Seikatsu Ótimo anime É o anime que tem a abertura maior do que o anime A abertura dura um minuto e meio O anime dura um minuto E é mesmo esse um minuto Esse um minuto É divertidíssimo, cara Puta anime da hora, cara Adorando esse anime Não sei se já acabou Acho que já Mano, essas curtinhas de comédia, cara É muito bom, cara É muito dope, cara É muito retardado É muito da hora, cara Realmente Rir pra cacete Com um minuto o céu Eu ria muito É um anime que salvava o dia, cara Sério Adoro a Tasha Kawashiri Pode ver Sem medo É muito legal É curtinho, cara Tem dois minutos e meio Um minuto e meio de abertura E a abertura é boa também E aí é um minuto de anime É, puta Coisa muito loucona Bang Drain Não, não conheço Crown El Shih Não Yamishibai Eu queria ver, mas não tô vendo Deixos Punch Não Punch Punch Precure Tem um cara Tem uma galera Fazendo um clube de Precure Eu não gosto de Precure Não sou foda Desse tipo de Mahou Shoujo É Mahou Shoujo? Nem sei se é Mahou Shoujo Doraemon É preconceito, meu Tanto Doraemon Felizmente, não Watanaman Não, não sei o que É tudo Kodomo Kodomo não, mesmo É difícil de ver Kodomo Então, vamos passar rápido aqui E o Kaiote Vamos falar dos animes Que mais se despontaram Então, vamos lá Vamos lá Tasha em cima Tudo Kodomo Tá forte o Kodomo Nessa temporada, hein? Tá bem forte Tem bastante Kodomo aqui Então Atashi Joshi Cara, qual é o nome do negócio? Cadê a menininha fofa aqui? Aí Atashi Kawashiri Atashi Kawashiri Vejam Vale a pena Divertido Demais Jumongust Game Vejam Vale a pena Bacana mesmo Um baita de um terror Bem feito Bem feito mesmo Vale a pena Maiko Chi Com certeza Vale a pena Para quem gosta de Lens for Life Para quem gosta de Anime de profissão Com certeza Esse do Golf é legal para ver Blade Runner Posso falar ainda Duki Deixa eu ver Hanayashi Hime Se gosta da Romiko Takahashi Vale a pena ver também Do Argon Quest Tem que ver Vale a pena ver A referência É bom Tem que ver O Rod é um herói Só se você gostar Do Dilema do Bond Se não gostar Do Dilema do Bond Não precisa De resto aqui Que eu vi Corochai Eu recomendo Porque é interessante Para um Jocê Foi o Jocê O único Jocê Interessante Porque é o único Jocê Que teve Mas foi bacana Prince Connect Com certeza Vale a pena ver Fantasia mais interessante Do meu ponto de vista É o que eu mais gosto É a fantasia Que eu mais tenho apego Aqui da fantasia mágica Tirando o Dragon Quest Que empata um pouco Mas O Prince Connect É desponta Em algumas coisas Então eu recomendo Mesmo o Prince Connect É muito caloroso É muito gostoso de ver E é bacana Karakai Lógico né Bacaninha É um bom romance Então vale a pena ser visto Tem que ser visto Na verdade Não tem que ser visto não Mas vale a pena ver também Se quiser O Vanitas Talvez Mais pela parte Da estética Pela parte da direção Que pela história em si Sabe que o Hibisco Por funcionar Até certo ponto Vale a pena Com certeza O Sama Rankin Vale a pena E sim Dispensável O Sama Rankin É um dos melhores Animes da temporada Se não o melhor É o melhor da temporada Em geral Assim né Ele peca algumas coisas Mas é o anime Que mais me cativou Então eu tenho muito afeto Por ele Por Prince Connect também Prince Connect Platinum End Vale a pena ver Por incrível que pareça Eu acho que é um anime Bom pra você criticar A animação E criticar as coisas E porque Mesmo sendo ruim Ruim mesmo Em alguns pontos Eu acho que é um anime Que ele pode ser interessante Ele se torna Quase um Sem nem Interessante Então Eu realmente acho O Platinum End Um anime fundamental Pra criticar anime Sabe Pra você ter um peso melhor Sobre alguns momentos Sobre como o anime Ele pode ser bonito Em certos momentos Como ele pode ser ruim No plot Não na parte técnica E como ele pode ter Um desfecho muito bom Mesmo sendo ruim No contexto Anterior né De abordagem De arco de personagem Entre outras coisas Então é um anime bom Pra aprender a criticar as coisas E não ser hater Mas criticar One Piece é claro Logicamente Todo mundo tem que ver One Piece One Piece é lenda Tem que ser visto E Sonobisky mano Melhor romance da temporada Disparado assim Anime adorável Muito bom Arifureto Só se você tiver afim De ver uma coisa Pra entreter Shinjaki no Kyojin Com certeza Tem que ver o melhor Sem nem né O sem nem da temporada É Shinjaki O shonen de ação Com certeza vai ficar Pra Kimetsu no Yaiba Porque foi Muito lindo As batalhas Então melhor que Shinjaki As batalhas Então shonen de ação Pra Kimetsu no Yaiba Sem nem de Drama político E de Densidade militar Outras coisas também Mistério Pra Shinjaki Romance Com certeza Sonobisky E Slice of Life Também Fantasia Please connect Junto com O Samarank Os dois São muito bons Eu acho que o Samarank É um pouco além Em geral Mas o Please Connect É referência mesmo É uma aventura De RPG Bacana E medieval Bacana também Então vale a pena Embora O Samarank Seja melhor Sabe que o Hibisco Também é uma fantasia Válida Mas não esponta Tanto quanto os outros Por causa De umas escolhas Um tanto Eu diria Problemáticas Internas Mas é um anime Que vale a pena ver Vale mesmo Da temporada É um dos que valia mais Koroshai Um bom Josei Não é o melhor romance Infelizmente Porque Sonobisky Ficou muito fofo Mas Ele vale Com um bom suspense O melhor suspense Koroshai E um bom arco De personagem Com ótimos arcos De personagem Então vale a pena Pra caramba Também Shaman King Por tabela Um shonenzinho Pra você ver também Junto com o Dragon Quest Válido Mas complicado Mas na parte filosófica A parte psicológica Shaman King Vale a pena também Então tem isso Então é isso galera Esse é mais ou menos O meu review Infelizmente o Dragon Quest Decaiu um pouco Dessa temporada Os animes que eu vi E seguindo pra próxima Seguindo pra próxima temporada Eu vou cortar aqui Deu 50 minutos de vídeo Eu queria fazer mais curto Não foi tão curto assim não Perdão qualquer coisa galera Obrigado por ouvir até aí Várias animes aí Que vocês acompanharam Dos monte que eu dropei Pode ser que tenha Uns interações aí Que eu vejo um dia Ou não Não sei Mas eu acho Essa temporada fraca Em geral E a próxima parece Que também tá fraca Mas eu também vou tentar Dropar o máximo possível De anime Porque eu tô Atolado do trabalho Então faz parte Da vida adulta né Dá pra sotaco 100% mais É foda Meto em dinheiro agora né Dinheiro que não serve pra nada Também Mas serve Tem um monte de coisa Pra fazer com o dinheiro Tem um monte de coisa Eu tenho que comprar uma casa Uma casa é cara Eu vou demorar 20 anos Pra comprar uma casa Então eu tenho que juntar Muita grana Mas é isso aí galera Falou Zé Até mais Obrigado por me ouvir E até a próxima Temporada No fim da outra temporada Falou Zé Até mais